Olá, galerinha de segundo ano. A tia Rizalene veio aqui mostrar pra vocês essa casinha. A tia queria muito gravar pra vocês a tia aparecendo, mas como a tia tá sozinha em casa, a tia não consegue aparecer e mostrar a casinha e explicar. Então, a tia Rizalene vai só mostrar a casinha e vocês vão ouvir só a minha voz. É o seguinte, por que a tia fez esta casinha? Olha, observe que tem uma janela, outra janela e aqui no meio uma porta, certo? É como se fosse uma porta. Usei a imaginação de vocês. Porque essas palavras, a maioria delas, foram trabalhadas nas nossas aulas de português como formação de palavras. E vocês precisam refletir sobre a escrita e sobre a leitura. Então, aqui a tia vai dar dicas de como vocês aprenderem a ler mais rápido. Vamos lá. Funciona assim. As duas janelas, elas trabalham juntas. Essas duas janelas são palavras de duas sílabas. E a porta são palavras de três sílabas. Três sílabas. Aí você, aluno do segundo ano, quando você se deparar com as palavras, vocês fazem assim, ó. Diz o nome da letra, da primeira e da segunda, você olha aqui. Ai, que letra é essa? S. E essa? A. Aí puxa na mente. Como é que lê o S e A? Aí você diz. Sá. Aí vem para a outra janela, ó. Que letra é essa? Ai, é um P. P e O. Pó. Junta tudo, ó. Sá. Pó. A gente vai avançar para a outra palavra. A gente vai continuar aqui ainda com o Sá, ó. Aí aqui a segunda sílaba. C. A. Como é que lê o C A? Cá. Então fica Sá. Cá. Continuando. Como é que lê isso aqui? Aí você diz, ó. P. P. A. Pá. Pá. E o T com o T, como é que lê? Pensa aí. Busca na mente. Junta. Pá. Tó. E agora, T, ó. V. A. Vá. Vá. Vamos mudando e formando as palavras. Aqui, eu não vou dizer. Vocês vão refletir, ó. Que letra é essa? Aí você diz, G e A. Aí você vai pensar, como é que lê essas duas letrinhas juntos? Não vou falar. Aí aqui, ó. Cadê? T. Ó. Como é que lê essas duas letrinhas juntos? E lê a palavra. Assim sucessivamente. Nas nossas últimas tarefas, a gente teve palavras mais difíceis, ó. Aí você vai refletir, ó. B. I. Aí você diz. B com I. Bi. Mas tem um I. Lembra que a tia disse que a letrinha N, ela é uma letrinha nasal que precisa fazer um sonzinho que sai pelo nariz? Então, você vai refletir assim, ó. B, I. Bi. Só que tem um N. Vai ficar como, tia? Bim. É, se colocar a mãozinha no nariz, vai ver que vibra lá no nariz. E aqui tem um G com O. Como é que lê o G com O? Gol. Junta tudo. Aí a gente formou, ó. Bim. Gol. Continuando. Ó. Que letra é essa? Vamos refletir. P, I. Como é que lê o P e o I? Pi. Só que não é pi. A gente tem uma outra letrinha aqui, que é o N, que é nasal. Ficou o quê? P, I. Aí a gente já leu o gol. Juntou tudo. Ficou pi. Gol. Vamos aqui, ó. Aí vocês vão refletir, ó. Ah, essa letrinha é um V. Essa é um A. Como é que lê essas duas letrinhas juntas? Aí você lê. Essa é um R e um A. Ah, como é que lê essas duas letrinhas juntas? Aí lê e depois junta tudo. Certo? Continuando. Continuando. A gente tem aqui, ó. R, A, R, A. Ah, a gente procura aqui uma sílaba que dê certo, ó. R, A, R, A. Eita! Olha aí, ó. T, ó. Ficou o quê? R, A, R, A, R, A. Vamos continuar aqui. Ó. A aqui do mesmo jeito. Vocês vão refletir assim, ó. B, A, B, A. B, A, B, A. Só que eu tenho aqui uma letrinha R. Não vai ser mais B, vai ser aquela letrinha R que vibra onde? Lá no início do aparelho fonador. Na garganta. Vamos colocar o quê? Um pouquinho de força, ó. Então, o B com A é bar. Aí colocou o R. Vamos colocar força? Bar. Coloca a mãozinha aqui no início da garganta que vocês vão sentir o R vibrando, né? Ah, então vamos ver aqui, ó. Bar. Olha aqui. C com O. Como é que eu leio essas duas letrinhas? Co. Então, a gente formou o quê, ó? Bar. Co. Vamos continuar? Olha aqui. E você diz um F, um E. Aí você diz lá. F é fé. Só que a gente tem aqui uma letrinha R, né? Fé. Aí vai colocar o quê, tia? Força. Vai ficar o quê? Fer. É? Aí tá aqui. Você vai dizer. R, O. Como é que eu leio o R com O? Ró. Junta tudo. Fer. Ró. Entendeu? Pronto. Nossas palavrinhas de sílabas acabaram. Agora, a gente vai ver as trisílabas. Tia, o que é de sílaba e trisílaba? Dissílabas são as palavras que tem duas sílabas, como o sapo, que a gente acabou de ver. Agora, a gente vai ver palavras que tem três sílabas, que são as trisílabas. A gente já deixou aqui essa primeira tagetinha em branco. Por quê? Para não confundir as janelas. Então, levanta uma e vamos lá. Aí você começa a refletir. S, A. Aí você pensa. Como é que lê essas duas letrinhas juntas? Aqui do mesmo jeito. P, A. Você pensa. E o T, O. Aí você junta. S, A, P, A, T, O. Muito bem. Vamos ver a próxima palavrinha. Tia criou isso aqui para melhorar a leitura de quem está lendo sílabas, porque vai começar a ler palavras, certo? E a tia dificultou um pouco com as sílabas não canônicas para os que já estão lendo frases. E, Tia, para quem já está lendo texto, aí tem os paradidásticos, que a tia coloca todo dia lá no grupo, tá certo? Então, vamos lá com a Tia. Vamos refletir. Você diz M, A. Como é que lê essas duas letrinhas? Você vai dizer M, A. Aí você vem para cá. C, A. Aí você diz. Ai, como é que lê essas duas letrinhas? K. E o seguinte. E o seguinte.